Boa sominha, o advogado das causas perdidas, mais um caso pra vocês resolverem aí, olha. É, as imagens das câmaras do aeroporto de Roma chegaram ao Brasil. E qual a conclusão da Polícia Federal? Parece que o filho de Xandão foi agredido mesmo, viu? É, bora ver o vídeo. Foram divulgadas imagens que mostram o momento em que o filho do ministro Alexandre de Moraes teria sido agredido no aeroporto de Roma em julho desse ano. As imagens de câmeras de segurança em poder da Polícia Federal mostram quando o empresário Roberto Mantovani parece bater as costas da mão no rosto de Alexandre Barsi, filho do ministro Alexandre de Moraes. O caso ocorreu em 14 de julho, quando Moraes esteve na Itália com a família. A defesa do empresário disse que em nenhum momento houve agressão ou ofensas contra o ministro e a família dele. É isso aí, eu espero sinceramente que ele seja punido, viu? Que é pra ver se aquieta esses outros bolsominhos que ficam por aqui fazendo os comentários ameaçadores. É, porque a Vivi vai estar aqui pra cobrar, viu? Porque a Vivi adora.